Essa guerra entre eles, às vezes tem um lado bom que eles mesmos se matam, só é ruim quando nessa guerra morre um policial, como morreu o policial Lucas Caribé, que foi uma ocorrência dessa, os caras estavam entrando em Valério e o BDM também, pelo mesmo lugar, os caras se bateram de frente, policial civil também tem uma granada no olho, né, e... Porra, eu vibro, velho, vibro com o core da polícia civil, os caras foram lá, já são 52, já são 52, que não vai matar você, não vai me matar, não vai roubar, estuprar, matar pai de família, a lógica é essa, a lógica é essa, é isso que eu quero dizer, é importante o Ministério Público, a promotoria, são órgãos importantíssimos, só que vocês estão defendendo quem? Vamos defender o lado certo, porra, vamos ser pelo certo, porra, é isso que eu espero, porra, entender, irmão? Ah, existe a corrupção na polícia, existe o abuso de autoridade, existe o excesso, existe, existe o péssimo profissional da área de saúde, existe o péssimo profissional da educação, existe o péssimo profissional da área de segurança, Nossa, é o corrupto, né, é o cara que entrou nessa porra aqui só pra fazer blogueiragem, pagar mistério, dizer que bota pra atorar, e amanhã depois aí, numa situação de confronto, tá se mijando, se cagando, se peidando, pedindo PPO, sacou? Então entrou nessa porra pra ser polícia, seja polícia, seja polícia, eu tô aqui hoje, os motivos que me fizeram a vir aqui foi a minha forma, a minha disposição na área, né, quem operou comigo sabe, eu não tô aqui dando uma de mais retado que ninguém não, inclusive, tem vários aí, eu tô lá atrás, irmão, na questão de técnica, de ser cursado, de ter curso especializado em nivelamento, eu tô lá atrás, tem tantos outros combatentes na polícia militar, muito à frente, muito mais preparado do que eu, sou um cara só que eu tenho vontade, irmão, eu tenho muita vontade e não vou ceder pra ele, não. Irmão, e tu tá passando muito ensinamento pra gente, cara, pela tua vida, pela tua experiência, você acabou de falar mais uma coisa aí, importantíssimo pra quem nos assiste, pra as autoridades também que assistem o canal, que podem ouvir essa fala tua, que é essa parte cultural, essa parte de ficar, porra, dando um glamour pro crime, isso não interessa a ninguém, o policial é que tem disposição e graças a Deus a sociedade tem esses homens pra poder fazer isso, o petro da 40 e outras especializadas e outros petos no Rio de Janeiro, o Gat, o Rubop, a Core, as cores de todo o país, que bom que ainda tem esses homens, né, como o Piton disse, a tampa do puíro, é o que separa esses ratos do que pode acontecer. E pra vocês também, porra, tu tem seis filhos, cara, quanto mais tu trocar tiro, quanto mais confronto você tiver, mais aumenta a probabilidade de um dia você ser alvejado e levar a pior, porra, porque o polícia, infelizmente, ele também perde, e quando o polícia perde, perde todo mundo, perde a sociedade. Então, essa cultura, esses valores invertidos, tentando entender, essa busca incansável pelo excesso, pelo abuso do policial, que isso tem os órgãos competentes pra isso, mas é uma busca incansável, que coloca tudo abaixo dessa busca, como que essa busca fosse a prioridade do Estado, enquanto isso tem jovem, igual esse manga aqui, que era pra estar estudando, porra, era pra estar batalhando, igual você batalhou, igual muitos estão batalhando nesse momento, e o cara resolve tocar o terror, viver uma vida gramulosa, de poder, com dinheiro, com cordão, com isso tudo, e quando ele erra, quando ele perde, ele é protegido por esse sistema que entende que ele merece uma segunda chance, e que ele tem que ir pra liberdade, ou que não justifica ele responder, é, preso, e esse cara volta pra rua rindo, e vai trocar tiro contigo mais uma vez, e se ele ganhar, meu irmão, os seus seis filhos ficam em casa, chorando. Sete. Porra. Porque meu afilhado também é meu filho, o João Miguel, um beijo. Porque é falar, porra, vai que o polícia recebeu uma mensagem, a patroa falou que tá grávida aqui agora, vai que vem oito, mano. Não, meu afilhado também. Tá entendendo, irmão? Então, tipo assim, isso não interessa a ninguém, meu irmão, o polícia com má disposição, o polícia que troca aqui e não tem medo de morrer, também não interessa pra ele, irmão. Ah, o dano que eles causam, irmão, pra gente, às vezes pode ser irreversível, mas o dano que a gente causa a eles foram o dano que eles procuraram. Exato. Foram o dano que eles procuraram, a gente não procurou eles pra poder causar dano a eles. E eles estão representando quem, cara? Você tá representando o Estado, a polícia militar do Estado da Bahia, você tá representando o povo da Bahia. E é muita responsabilidade. Paga imposto pra que você esteja lá, meu irmão, no teu salário. E eles estão representando quem, irmão? Não tem que ter proteção pra esses caras, meu irmão? A polícia tem que ter. Aí você bota na cultura, nos filmes, na novela, porra, no jornalismo, no judiciário, no legislativo. Que pena é essa, mano? Porra, o cara matar alguém, o cara matou a polícia e ele tá na rua um ano depois, cara? Pra matar outro. É desse jeito. E quando ele é alcançado, já teve mais de 20 mortes, irmão. Porque a regra é não ser alcançado, porra. Tem um vídeo que viralizou na internet que eu acho ridículo. Se ele conseguir acessar esse vídeo aí... Não exija muito. Não, se não conseguir, tudo bem. Eu vou contar a história desse vídeo aí, mas é um vídeo que tinha que sair pra toda a sociedade. Um policial tá numa audiência e o promotor, o juiz, não sei, pergunta a ele se você tivesse ido atrás do bandido, você teria tomado esse tiro no joelho? A culpa é de quem? O promotor pergunta ao polícia. O polícia toma um tiro no joelho do bandido e o promotor pergunta ao polícia. A culpa é de quem? Aí o polícia... A culpa é minha, senhor do... Excelência, a culpa é minha. Eu tô aqui com problema com a lesão causada por um criminoso que atirou em mim e a culpa é minha. O promotor fala assim. Eu já vi um caso de um vídeo também. Sim, porque ele foi atrás pra cumprir ele. Ele foi atrás, trocou tiro, tomou tiro, foi baleado e o promotor... Pra fazer o trabalho dele e pra cumprir ele. Se você tivesse ido atrás do criminoso, você tinha sido baleado, você tinha tido essa lesão? É brincadeira, irmão? Caralho, que lógico, mano. Isso aí tá na internet, porra. Se não tiraram do ar, tá na internet aí. Entendeu, irmão? Outro caso também que a gente vê... Eu vi um vídeo de um policial que pega um cara com droga e aí fala... Você é cheirador. Você gosta de usar droga. O cara era filho de uma juíza. E a juíza chega... Respeite, você não tem direito de falar assim com ninguém e tirar a autoridade do policial na frente de todo mundo. Se fosse o tráfico, ela não faria isso. E eu peço a Deus, eu oro todo dia pra me esquivar desses problemas porque se fosse um policial como eu, ela também não faria isso. A primeira coisa, irmão, é você ser sábio, inteligente. Ligar a câmera. Depois eu vou representar contra você, Excelência. A gente vai pra essa guerra até o fim. Eu, o soldadinho e a senhora juíza. Porque tem pessoas que estão lá em cima que tem o poder. Mas escolhe o lado errado, pô. E alimentam isso. Se fosse o tráfico que pegasse o filho dela pra matar, ela ia pedir, pelo amor de Deus, a polícia vai lá tirar meu filho de lá. Vai lá tirar meu filho da mão do traficante. Como tem vários casos. Vários casos assim. Então a gente tá vivendo uma sociedade que a gente fala em democracia, a gente fala em direitos iguais, a gente fala em liberdade de expressão. Só que a gente tá descendo ladeira abaixo porque a gente tá vivendo a libertinagem. Os valores, as músicas, a cultura. É só apologia àquela narcoideologia. Você vê um cara com um MC pose do rodo, irmão. Com milhões de seguidores. Um cara que, na música dele, fala que vai cantar a liberdade a Lili dos parceiros que não estão mais aqui. Eu não sei a letra que eu escuto aí, às vezes, no carro, na rua, vejo alguém passando, escutando essas músicas. E aí eu parei um dia pra ouvir uma música desse cara. O cara, ele se enaltece porque ele é um usuário. Só que ele banca com o dinheiro dele, não precisa de ninguém. Isso é a razão pra se enaltecer? Pra enaltecer, o cara quis dizer assim, eu fui criado na favela, meu pai teve 28 filhos, eu tive que estudar num banheiro dentro de casa porque o barulho era muito, pra passar numa escola técnica e poder mudar a história da minha família. Essa história que eu tô contando é de minha mãe. Meu avô teve 28 filhos, pô. E nenhum deu pra vagabundo. Nenhum deu pra marginal. Meu avô veio de uma cidade a outra em cima de um jegue, pô. Foi oito dias viajando. Aquela história dos nordestinos antigos, vidas secas e tantos outros livros que a gente lê aí, de Machado de Assis, enfim, que conta a história do nordestino, aquele povo sofrido, que hoje mudou. O nordeste hoje é uma região que produz muito pro país inteiro. e inclusive é uma região que foi divisor de água na última eleição aí, né? Infelizmente não foi o que eu queria, mas vamos respeitar a democracia porque eu luto pra inclusive dar direito àqueles que não deveriam ter direitos. Eu luto pela democracia. E como eu falei aqui do governador Jerônimo, do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, que tem feito uma política de enfrentamento, chegou agora as viaturas blindadas aí e foi no governo que eu não votei, mas eu não sou hipócrita de chegar aqui, e meteu o pau. Essa viatura blindada, uma guarnição do Petro da 37, tomou um tiro no para-brisa e o que salvou a guarnição foi o para-brisa ser blindado. Obrigado. Isso valoriza, é uma valorização do trabalho policial. Mas a gente pede também. O policial precisa, né? Você quer combater a corrupção? Aumenta o salário do polícia, pô. A polícia menos corrupta do Brasil é a polícia de Brasília. E coincidentemente é que tem um salário mais alto. Sacou? Não é desculpa. Não é desculpa. Porque como eu disse a você, eu trabalharia até de graça. Eu devia nem falar isso ao vivo. Não, cara. E assim, é caráter, é valor, pô. O policial, bichão a farda, ganhar um salário baixo, trocar tiro, estar perto da morte o tempo todo. Eu já fiquei quatro dias, irmão, trabalhando, dormindo em média uma, duas ou três horas por dia pra poder no final do mês fazer um hora extra pra levar um dinheirinho a mais pra dentro de casa. O que sustenta a sociedade são os valores, não é a grana, porque o deputado ganha quarenta e tantos mil por mês, o juiz ganha cem mil, um monte de gente ganha dinheiro pra cacete, o governador ganha dinheiro pra cacete, o prefeito também, e não deixa de roubar e de fazer sacanagem, pô. Ou não tem sacanagem dessa no Brasil? Botando dentro do paletó, da cueca. Na cueca, na mala, cinquenta milhões. Agora você imagina a lógica, irmão. Esses caras tendo tudo, ainda escolhem roubar. Imagina se esses caras passassem dificuldade e esses caras pegam a fuzil e iam matar a gente facinho, pô. Então, irmão, a parada da cultura dos valores, esses políticos que nada acontece, o camarada que tá lá, o manga e etc, os outros que estão lá no tráfico, o MC, meu irmão, que tem dinheiro pra dar pra três, quatro gerações próximas porque ele vive a vida dele fazendo a música, que beleza, trabalhador, cantor, mas o que ele prega, é a cultura que ele prega. é portando foto com fuzil pra cima. A apologia que ele prega só piora na sociedade. Com cordãozão de ouro, o menorzinho olha assim, pô, a Renovinha tudo querendo o cara. Ó, ó, meu irmão, a classe mais favorecida da sociedade, quem tem mais dinheiro, estuda nas melhores colégios, que os pais são os governantes, os políticos, o poder econômico das cidades, vão no show desse cara, pô, e pagam caríssimo, e se alimenta disso, e acha bonito. Então, meu irmão, tamo fudido. Tamo fudido. E aí, cara, pô, quem quer isso? O polícia não quer, tu quer? Tu quer continuar tocando tiro em todo o serviço? Não. Tu quer por todo o serviço, meu irmão, eu sonho com a sociedade em que você chega, irmão, na porta de sua casa, deixa sua bicicleta parada, entra em casa, e quando voltar, sua bicicleta vai estar ali, que não tem necessidade desse furto. A chave dentro do carro. A chave dentro do carro, você chega assim, como você vai pra países da Europa que as casas não tem nem muro. Esse é o básico, tinha que ser isso, né, sacou? Quando você vai ver o estilo política, como é feito nos países de primeiro mundo, a gente tem aqui a Constituição Federal que prega a soberania nacional, todo poder emana do povo, através dos seus representantes eleitos, né, aí um país onde o presidente, ministro, de esquerda, prega a democracia, logo após assumir, vai logo falar sobre regular a rede social. Tirar a arma do cidadão. Esse negócio de tirar a arma do cidadão, irmão, deixar bem claro pra pessoa aí em casa que não é com medo dessa arma aí pro tráfico, não, pô. É porque o povo armado pode se voltar contra eles, né? A gente vê um 8 de janeiro aí pessoas sendo acusadas de terrorismo, cara, 17 anos de prisão, que é isso, irmão? E o vagabundo desse ontem tava envolvido numa coisa que gerou óbito de dois policiais, dois pais de família, o cara com tornozeleira na rua, porra, e o cara que tá em casa não acorda. Você que é morador de comunidade que passa dificuldade todo dia, compra um celular, divide em 12 prestações, na primeira você já perdeu o celular pro cara, pô, pro ladrão, e pra não bastar levar o celular, muitas vezes o cara mata ainda, rouba e mata. Entendeu? Então essa lógica aí... E a pena pra esse cara é quantos anos, irmão? Nenhuma. E essa lógica aí eu fico sem entender, irmão, porque assim, o objetivo é alcançar quem tá na ignorância. Porque tem gente que vota e tá do lado de lá, pô, e não vai mudar. A gente não vai conseguir mudar a cabeça dessa galera, porque eles são pessoas que imperam dentro de si a lei de Gerson. Existe gente que tem uma família, que o filho estuda na escola, mas se tiver a oportunidade de levar vantagem, leva vantagem, porra. É a lei de Gerson, é a lei do mais esperto. E a gente não tem que ser assim enquanto sociedade, sociedade é uma engrenagem que todo mundo tem que viver um talí pra... Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Quando você vai olhar a política dos países de primeiro mundo, se o cidadão tem a liberdade de andar armado, a polícia tem um alto poder nos Estados Unidos, irmão. Você deu a voz de parada, não parou? Chumbo! O Texas? É. É um dos lugares mais... Aí você vai ver essa violência como tá aqui, com todo o vídeo, vídeos que você vê de policiais ou ocorrência matando nos Estados Unidos, quando você pega os dados estatísticos da violência gerada através do tráfico de droga aqui no Brasil, são números que sobrepõem Israel, país em guerra, Palestina. Sabe qual é, irmão? O número da gente aqui é um número de guerra, pô. É, cara. E a cultura, né, cara? Perdeu, bem se conquista outro e tal, não reage a assalto. De fato, o cara que não tem condições de reagir a um assalto não tem que ser estimulado porque ele vai acabar levando a pior. mas dê força pra quem pode reagir a um assalto ganhar pra que o cara pense duas vezes. O custo é muito baixo, é muito baixo. A chance de ganhar é 99%.